O que é meu amor? Vou apresentar a senhora e o senhor tentou pra ela. Vamos ver e o que é eu. É, eu vou apresentar o peixe. Vou apresentar a senhora do meu amigo. Vou apresentar a senhora do meu amigo. Não vou apresentar o meu amigo. Obrigado. Obrigado.